Amigos, chegamos na grande final da Copa do Mundo. De um lado, Itália. Do outro, o nosso Brasilzão em busca do X. Já vai deixando o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram pra gente chegar a 200k. Gente, falta um pouquinho. Vai lá e me segue, beleza? Bora lá, gente. Finalzona. Conseguimos conquistar aí a titularidade na seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Foi incrível. Estamos com números incríveis aqui na Copa. Temos 11 gols em 6 partidas. Fizemos aí 2 head tricks. Um nas oitavas, outro na semifinal, se eu não me engano. E, cara, vamos com tudo pra cima da Itália. Não vamos dar chance pros caras, tá? A gente quer muito esse X. Na vida real não tá rolando, mas aqui tem que rolar. E olha só, eu tô aqui respondendo as decisões. Eis que chegada de jogador novo, né? Então o PSG contratou alguém. A gente vai ver mais pra frente quem que o PSG contratou, né? Espero que não venda Mbappé e companhia. Também dá pra almejar, tá? Um aumento de salário. Mas pra isso eu teria que chegar a 94 de over. Eu tenho 93. Como é que eu faço pra chegar a 94? Porque eu já alcancei o nível máximo. Tô com 40. Depois eu vou ter que dar uma olhada como é que eu faço nisso aqui. Porque eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais grana aqui. Quero comprar coisas boas. Eu tô juntando grana. Eu tô com 27 milhões. E, manos, depois a gente vai gastar essa grana, tá? Depois a gente vai gastar. Mas eu quero ganhar mais, com certeza. Mas agora é hora da verdade. Hora de final da Copa do Mundo. Seleção da Itália vem com Donnarumma, Luiz Felipe, Bastoni, Pelegrini e Calabria. Detalhe, né? Donnarumma é nosso companheiro no PSG. O Bastoni jogava com a gente no Real Madrid. Barella jogava com a gente no Real Madrid também. Tonale e Pelegrini no meio campo. Temos Zaniolo na ponta, Raspadori e Chiesa na outra ponta. O Brasil vem com Ederson, Marquinhos, Militão, Mauro Júnior, Fabinho, Lloyd, Martinelli, Paquetá, Lucas, Jesus e Cunha. É um pecado que o Júnior não é titular nessa seleção. Como é final de Copa do Mundo, vou fazer igual a gente fez na semifinal. Vamos vir aqui, manos, e botar aqui, ó. Eu tinha botado oito, né? Vamos fazer nove minutos. Porque é final, mano. Final é especial e vai ser um jogo especial só pra esse episódio. E é isso. Itália e Brasil, né? Na vida real, a Itália não é mais patrocinada pela Puma. É patrocinada pela Didas, mas aqui no FIFA ainda tem a Puma como seu fornecedor esportivo. Vamos pro jogo. Boa sorte pra gente. Acabou a espera. É a grande final da Copa do Mundo. Comigo, Gustavo Villani e o comentarista Caio Ribeiro já postos. E começa a partida. Nossa, tá clarão, mano, esse estádio aqui, mano. Tá mais claro que o normal, né? Ligaram os refletores aí na força máxima. E o Brasil já vindo aqui, talvez, chegando com perigo. Ah, toca certo, mano. O que eu me irritei com esse Mauro Júnior nessa Copa do Mundo não tá no papel. Ô, bichinho irritante. Ó, o Brasil chegando com o Martinelli. É o Paquetá. Bola volta pro Lucas. Tamo na área. Tamo entrando na área, né? Voltei bonito. Ai. Deu uma dançadinha. Consegue botar na frente. Segura. Toca no meio. Calabria salvou. E daí, Brasil? Boa, 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 bola. Pra cima. De novo, vamos dançar na frente dos caras. Vai, faz o gol. Olha a batida na zaga. O Brasil pressiona, a Itália consegue sair do sufoco. Lá vem a Itália chegando com perigo. Segura. Tocou atrás. Olha a chance de ouro. Boa. Eu dei uma diminuidinha no brilho, irmãos. Acho que melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco, eu acho. Vamos lá, Brasil. Opa, já escapamos aqui bem. Vamos lá, já bota na frente. Vai vir aqui o zagueirão. A gente dá uma entortadinha nele, consegue. O lateral vai vindo. O Lucas vai avançando. Vai fazer. Bateu na trave. Voltou. Tira. Pelegrini. Safadinho. Tirou bem. O Brasil vem forte. Bota pra dançar de novo. Mais uma vez. Vai levando. Tentando achar o espaço. Não deu. Caraca, o Brasil começou numa pressão muito forte. Itália vai segurando, mas a Itália vem pro ataque de novo. Eles atacaram bem nesse passado. Tem a chance. Cheguei no carrinho. Cheguei atrasado. Boa, Ederson. Olha o Mauro. Calma, calma. Vamos virar esse jogo. Boa bola aqui do outro lado do Martinelli. Vai o Martinelli. Levantamento. Tira a zaga, mano. Boa bola do Martinelli. Olha a Itália chegando. Protege. Toca atrás. Cadê o nome dos jogadores? Pelegrini não tá aparecendo em cima. Consegue o passe. Um, Ederson. Salvo numa boa chegada da Itália. Olha o raspador aí. Fez a finta bonita o raspador ali, mano. Meiaçou que ia passar. Fez um fake shot. Chiesa toca bem. A Itália chega com perigo. Já soltei a bola. Isso. Cunha. Ai, Cunha era um tapinha mais fraco. Ô, louco. Pelegrini mandou bem. Itália melhora bastante no jogo. O outro, Pelegrini, carrega. Tonali é bom de bola, hein. E isso... Olha onde o Martinelli tá, mano. Martinelli é ponta esquerda. Tá aqui no lado direito. E eu vim pro lado dele, ó. A gente... A gente troca de lado e deu certo. Soltar a bola aqui no meio. Matheus Cunha. Matheus Cunha. O Brasil vai tocando bem a bola. Ai, passei meio ruim. Não deu tempo de fazer nada. Paquetá. Matheus Cunha. O Brasil tenta achar um espaço. A Itália tá muito fechadinha. Vai lá. Faz alguma coisa, filhão. A gente gira. Tenta mais um giro. Caramba, tá difícil aqui, velho. Vamos girar essa bola. Ah, foi na dividida ali. Zaniolo recuperou. O Brasil rouba de novo. Paquetá. Cunha. Martinelli. Cruzamento. Escanteio. Brasil, não. Tira ali o italiano. Escanteio. O quê? Eu jurava que tinha sido escanteio, gente. Na moral. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, não deu. Marcação dele tá bem encaixadinha. O Brasil tá bem também, cara. O Brasil tá jogando bem. Que bolão. Lá vai o Paquetá. Sobrou a batida. Gol. Matheus Cunha. O Brasil sai na frente. O Brasil tava pressionando. Tava pressionando. Tava chegando. Tentando achar o espaço. A gente faz um lindo passe pro Paquetá. O Paquetá, ele teve uma sorte, né? Ele tentou cabeçar pra trás. Vocês notaram? A bola pega no italiano. Volta pro Matheus Cunha. E aí, o Matheus Cunha chuta. O Donnarumma tenta chegar. Não consegue. E o Brasil sai na frente. Começamos bem. Não só vencendo, mas jogando bem, né? Tô curtindo. Boa, Mauro. Tentei uma caneta ali, não deu. O Pelegrini tá bem no jogo, cara. Lateral da Itália tá fazendo uma boa partida. Hum, Zaniolo. Que paulada na trave. Vambora, vambora. Escapa aqui. Vai carregando. Tá com espaço. Deixa no chão. Mais um italiano. Vai passando bem. Trás pra esquerda. Vai bater. Colocado o Donnarumma. Se faz, ia ser um golaço. Marquinhos, a gente tá ajudando. Itália consegue escapar. Que bolão no meio. Boa. Olha lá, ó. Tá pedindo não, hein? Bolão pro Gabriel Jesus. Vai, Jesus. Não, vai pro gol. Matheus Cunha. Gol. Uma paulada pra fazer o segundo. O Brasil tá encaixadinho. O Brasil tá bem. O Brasil faz 2x0. O contra-ataque foi lindo. Mano, que arrancada. O Gabriel Jesus já ia ficar pistola com ele, tá? Quando eu vi que ele ia passar a bola, mano. Mas ele passou bem. E o Matheus Cunha chegou chutando muito bem, né? Matheus Cunha vai brilhando na final da Copa. Ele não tinha feito gol na Copa até então. Aí na final ele vai lá e mete 2 já. Final gigante de Matheus Cunha. Itália consegue agora um escape. Tem a chance com o raspador. Ederson tá catando muito. Impressionante. Impressionante a partida que Ederson tá fazendo. A gente já faz uma finta aqui. Escapa bonito. Tira uma onda lá. Vem mais um. Escapa de novo. Vai levando o Lucas. Quem sabe vai rolar um golaço. Se manda ele. Bota na frente. Vai sair o Donnarum. O Donnarum é gigante. Fechou bem o gol. Lá vai o Lucas de esquerda pra fora. Quero marcar o meu na final, né, gente? Quero marcar o meu na final. A gente tá procurando. Pô, tamo jogando bem. De novo a Itália chegando bem. Aí salvou ali, mano. Paquetá tocou de qualquer forma lá pra trás. Itália de novo usando o Olo. É, Ederson mais uma vez. Impressionante. Partidaça. Tirou mal, tirou mal. Itália se joga. Itália vai pra frente de novo. Eles tão chegando bem. Ederson tá trabalhando bastante. Olha que perigo. Boa. De novo Itália vindo pela ponta. Tocou no meio. Olha o chute, militão. Boa bola. Linda jogada. Se manda. Bota na frente. Deu tapa. Vai levando o Matheus Cunha. Não aparece bem. Agora o Matheus Cunha apareceu. Matheus Cunha. Gol. Jogadaça do Brasil. O contra-ataque. Muito veloz. Muito veloz. Impressionante. A gente foi levando, correndo. Olha o tapinha que a gente deu. Esperei o Matheus Cunha passar no momento certo. Cara, hat-trick do Matheus Cunha. Final simplesmente genial até o momento dele, cara. Tá jogando com barbaridade. Não erra nada. Não erra uma finalização e o Brasil faz 3 no primeiro tempo. Eu acho que o Brasil tá jogando bem. Mas a Itália não tá mal. Eles tão chegando bem direto. Se eles tivessem um pouquinho mais de competência na finalização, poderia estar uns 3x1, 3x2 esse jogo. Mauro Júnior marcando mal como sempre. Olha como eles conseguem chegar. Aí ele joga mal. Primeiro tempo se foi. Brasil vai botando uma mão na taça. Falta só mais uma mãozinha. E faltam só 45 minutos. Vamos lá, rapaziada. Segundo tempo. E uma coisa que tá faltando, né? O nosso golzinho. Tá faltando o nosso golzinho. O Brasil... Ai, passei errado. Olha a Itália tentando de novo. Zaniolo. Tonalich. Vai, fecha alguém. Vai, não deixa o Tonalich bater. Chutou, escantei. Tirou. Vai, voltou pra eles. Ô, Gabriel Jesus. Ai, Gabriel Jesus. Passa pra mim, pô. Pô, bola. Ai, de novo o Brasil erra na saída aqui de bola. Mauro. Saiu mal. Itália vai pressionando. O Brasil vai errando toda a saída de bola. Impressionante. Passem profundidade. Raspadori. Quem fecha? Tabelinha tá impedido. Não, Ederson. Mais uma grande defesa. Entrou o Vini Jr. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Vai levando o italiano. Bateu. Ederson. Saiu bem. A gente já dá uma seguradinha. Boa bola. Gabriel Jesus. Tá impedido, Gabriel Jesus. Não acredito, pô. Boa bola nas costas do Mauro. Chiesa invadiu. Bateu pra fora. Impressionante. Itália não consegue marcar, mano. Ó, 55 minutos. A gente não consegue jogar. Só dá a Itália no segundo tempo. De novo a Itália chegando. Com raspadori. Cruzou mal. Sobrou pra eles. Ederson mais uma vez. Já cheguei roubando agora aqui do Chiesa. Vambora, pô. Ai, mano. É muito passe errado. Não aguento mais. Segundo tempo, o Brasil erra tudo. Boa, Lodi. Que isso. Quase que ele deu uma assistência sem querer. Olha isso, mano. Tocou bem agora, hein. A gente bota na frente. Chegou o bastone ali bem. Fez a falta. Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer um gol de falta. Lá vem o Lucas na cobrança. Autorizado. Bateu na barreira. Vai voltar pra ele. Isso, Antony. Boa bola. A gente já bota na frente. Tentou escapar, Pelegrini não deixou. Escanteia pro Brasilzão. Tira a zaga. A bola sobe. A gente dá o volê. E a bicicleta, na verdade, né. Já pensou? Faz o gol de bicicleta no final da Copa. Olha lá. A bola subiu demais. Ele armou a bike. O movimento foi lindo, mas a bola foi pra fora, pô. Tá ali chegando de novo. Calabria. Vai cruzar, não vai? Tá com liberdade. Os caras vão tocando bem a bola. Vai envolvendo o Brasil. Quem chega? Vai agora, tá fora da área. Dá ali. Calabria. Tá aqui. Quem chega no meio? Isso, valeu a pressão. Ah, a Juiz marcou falta, mano. Tá de sacanagem. Olha que falta perigosa. Tem uma chance de ouro. A Itália é muito perto dessa falta. Vai pra batida. E é gol. Temos que falar uma verdade, né. A Itália tava merecendo já marcar esse golzinho. Tava merecendo. Os caras estavam chegando bem, pô. Batida linda do Tonale. Olha lá. Sem chance. Itália finalmente consegue marcar. Vamos ver se eles vão se empolgar agora, né. Sem talento. Calabria. Idale e Itália. Já recuperou a bola. Saiu, o cara tentou fazer a falta. Pior que ele atrapalhou. Fui lá, roubei de novo. O Juiz deu falta pra gente. Beleza. Boa bola. A gente consegue ganhar na sorte ali. Vai levando. Ai, tentei em cima do Bassoni. Bassoni é bom pra caramba também. Opa. Falei do Bassoni, ele errou. A gente foi levando. Veio marcação de novo. E o Brasil faz a marcação, pressão, dá certo. Lá vem o Lucas. A bomba. Descanteio. Tô querendo meu golzinho na final, mano. Não tô conseguindo marcar. A bola vai aqui. A gente vai tentar de cabeça. Gol! O gol improvável. De cabeça veio. A gente consegue marcar na final da Copa. Assistência e gol em final. Tá bom demais, pô. Cara. Na moral, mano. De cabeça. A gente quase nunca consegue marcar. A gente conseguiu ali, ó. Acabecear bem e tirar o Donnarumma. Eu não sei quem tava marcando a gente, mas... Deu um mole terrível. Olha lá. Como a bola vai. O Donnarumma dá uma viajada também. Acho que não deu tempo. Tá muito perto dele, né? E o Brasil marca o quarto. E o Lucas faz o dele na final da Copa. De novo, Itália chegando. Os caras conseguiram marcar um gol já é bastante, né? Se bem que, mano... O Ederson salvou muito. E eles não insistem, ó. Eles tão jogando bem. Chiesa! Mais um. Por falar, né? Gol da Itália. Chiesa comemora muito. Itália marca o segundo. Tocaram bem. Olha lá. Girou. Tirou muito bem do Ederson. 4x2. Opa, a gente já vem pra cima. Já faz a finta. Jogadaça do Lucas. Opa! Pô, mano. Foi atropeladaço, velho. Foi muito pênalti. Foi atropelado, tá? Mas beleza. Segue o jogo. Pelegrini. Cruzamento. Tira daí. Valeu. Ganhou bem. A gente tá até com liberdade agora. Já cortamos pra dentro. Vai levando. Foi levando. Conseguiu encostar na bola. Calzaniolo vai chutar. Ederson. Mais um milagrezinho dele no final do jogo. E quase gol do Luiz Felipe. Brasileiro naturalizado. Marquinhos. Olha onde o Marquinhos tá, mano. Olha o Marquinhos. Olha o Marquinhos. Tenta o cruzamento. Voltou no Vini Júnior. A gente vai brigar. Tira a zaga. O Marquinhos tá brigando ainda. Vamos entrar no último minuto. Itália ainda atacando. Lá vem Itália. Talvez no último lance do jogo. Vai fazer. Que isso, Itália? Mano. Mano. Itália marca mais um. 4 a 3, hein. Ainda bem que falta só mais um minuto praticamente. A zaga vacilou. Todo mundo ficou olhando. Ó. Parou ali, né. Os volantes. Ninguém jogou. Rapaz do céu. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa bola. Vamos segurar aqui 3 minutos de judeu, hein. Vamos segurar essa bola aqui. A gente faz uma brincadeirinha pra irritar os italianos. A gente já escapa aqui bem. Vai pra cima o Lucas. Leva na linha de fundo. Boa jogada. Tentou segurar ali. Vai acabar o jogo. O juiz vai apitar. Apita. O Brasil é hexa. Objetivo conquistado com sucesso. O Camisa 10 tem uma taça do mundo. Tem um título de campeão mundial. O Cunha brilha na final com 3 gols. Lucas faz. Tonale marcou 1. Chiesa 2. O título é do Brasil, rapaziada. Se na vida real não aconteceu, aqui acontece. É o que fica pra história. Espetacular. Vamos curtir. Os atletas vão chegando ao grande palco montado pro momento máximo. Vai subir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem dono. Uma festa que não tem dia pra acabar. É um dia eterno, um dia histórico pra cada um desses caras. Linda a festa. Jogadores vão se confraternizando. Vão colocando pra fora todo o sofrimento de uma caminhada. É agora. É agora. Quero ver, quero ver, quero ver. Subiu a Copa do Mundo. Campeões do Mundo. Uma festa que não tem dia pra acabar. Um dia pra eternidade. É pra sempre. Na chuva de papel picado explode a arquibancada. Linda, linda, linda festa. Uma festa que não tem dia pra acabar. Tá aqui, rapaziada. O X finalmente veio. E, manos, o final foi tenso, hein? A Itália jogou bem, pô. É porque o Ederson pegou muito. Se não fosse o Ederson, talvez, poderia ter dado até ruim isso aqui. Ele jogou muito. Salvou o Brasil diversas vezes. Mesmo assim, a Itália fez três gols. O Brasil conseguiu aí vencer, mas foi um jogo muito pegado. Uma final bem legal. E vamos lá. Melhor time do campeonato. Tem o Lucas. Está Zaniolo, Malen, De Jong, Maric, Chiesa, Júnior. Mauro Júnior foi para o time da seleção da Copa. Que isso, mano. Militão, Marquinhos, Pelegrini e Ederson. Então, tem bastante jogadores do Brasil. O melhor goleiro foi o Ederson, justo. O melhor jogador é ele. É ele. Não tem outro. Conquistamos o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo também. E o Brasil leva a melhor aqui, né? O Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. Cara, que felicidade, manos. Que felicidade, velho. Na moral mesmo. Mas agora a gente volta a cair na real porque temos PSG, né? Voltamos para casa. Só para mostrar para vocês. O artilheiro foi o Lucas com 12 gols em 7 partidas. E na assistência foi o Anthony e Matheus Cunha. Caramba, Matheus Cunha meteu 3 gols na final. E ainda teve aí 4 assistências no campeonato. Foi uma Copa muito boa dele. E, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olhando aqui na minha carreira, se liga, temporada passada, né? Infelizmente, a gente não conseguiu assistir a final da UEFA Europa League, que foi contra o Arsenal. Eu falei para vocês, né? Que eu tive um problema. Perdi o arquivo. Foi triste para caramba para mim aqui. Mas olha só. Aqui tem os dados direitinho. Na verdade, aqui. Estava olhando o lugar errado, tá? Então, ali. Copa Nacional, vencemos contra o Stade René. UEFA Europa League, vencemos contra o Arsenal. A gente teve 25 prêmios de melhor em campo. Quatro vezes na seleção da semana. Duas vezes melhor do mês. E estamos buscando aí a bola de ouro. Não sei se vai vir nessa temporada. No caso, por conta da temporada passada, a gente teve 33 jogos no PSG. 31 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 40 gols marcados. E a gente pega no Real Madrid, né? A gente teve 31 jogos no Real Madrid. 27 jogos, 1 empate, 3 derrotas e 50 gols marcados. Então, se a gente somar as duas temporadas, a gente teve aí, simplesmente, 90 gols na temporada. O que é um número bem legal. Inclusive, se a gente vai olhar naquela temporada maravilhosa que a gente teve no Real Madrid. A gente ganhou tudo. A gente teve 93 gols naquela temporada. Ou seja, essa temporada que a gente jogou metade no Real Madrid, metade no PSG. A gente fez 90 gols e foi muito bom, tá? 90 gols, só 3 a menos daquela temporada espetacular. Então, mais uma temporada em alto nível aí. Mais uma temporada, realmente, jogando fino. E, bom, rapaziada. Agora é o seguinte. Próximo vídeo. Voltamos. Aqui, jogando no PSG. Nosso objetivo é conquistar a Champions League. E outra, né? A gente vai ter Supercopa da Itália, Supercopa da Europa, que a gente perdeu quando jogava no Real Madrid. Muita coisa nos aguarda. Inclusive, tem contratações, tá? O PSG contratou dois jogadores. Vamos ver quem são os caras. O PSG trouxe esse jogador que estava no City. Lateral direito e zagueiro. Interessante. Já tem um monte de lateral direito, né? E trouxe esse cara aqui também, canadense. Esses dois jogadores que estavam no City. O PSG acabou contratando. Agora, lateral esquerdo, a gente está sem. Interessante. O time não contrata lateral esquerdo. Agora, a notícia boa é que o Jacit foi embora, né? Não estou vendo ele aqui, pô. A notícia ruim é que parece que a gente perdeu o Hakimi. Não é possível. Vender o Hakimi, cara. Não, mano. Vender o Hakimi, tá? Não é possível, velho. Vamos ver aqui os volantes. Benácer está aqui. Mukele está aqui. Fabinho Ruiz. Rovella. Tio Ameni. Rafael Leão continua. Kaique está aqui. Não sei se ele já estava aqui antes. O Romero. Ponta direita argentino. Zebadios. Esse já estava aqui, certeza. Ascensio. Chegou agora esse pá, hein? Temos o Lucas aqui. Cadê o Mbappé? Ah, que sorte, mano. O Mbappé está aqui. Nossa. Até gelou. Vamos ver se o time vai contratar mais, hein? Trouxe um lateral direito interessante, mas perdeu o Hakimi. Essa é a verdade. E é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.